Senta que lá vem a história Oi gente, meu nome é Gladys Serqueira Minha chora com a UFRB começou em 2014 Quando eu passei por curso de agronomia E depois de um tempo eu mandei para a UBIS Em São Doutor de Jesus E em setembro do ano passado eu vim fazer intercâmbio Aqui em Portugal, onde eu tive várias experiências E uma delas foi em um congresso Que eu apresentei aqui na instituição Não sabia como eram as formas de avaliação aqui E submeti um projeto com o meu orientador Aí chegou o dia da apresentação Desci com ele, fui para lá para a sala Cheio de gente, a banca que ia examinar e tal E eu super nervoso Aí chamaram o meu nome para apresentar Desci, aí na hora de eu falar meu nome Eu falei o nome do meu orientador E fiquei assim, meu Deus, e agora? Já errei, já fiquei nervoso Aí comecei a apresentar, apresentei Super já desanimado Falei, meu Deus, comecei errando Isso daqui não vai dar certo e tal Aí quando acabou a apresentação eu falei Ó André, desculpa Fiquei nervoso É a primeira vez que estou apresentando aquele Tudo bem e tal Aí já saí triste, né? Fiquei rodando no congresso com ele Aí depois teve a sessão de premiação Dos projetos apresentados E eu já tinha falado para todo mundo Que o meu foi horrível Que eu não ia ganhar nada e tal Aí está eu lá sentado com minhas amigas O Nada Chama E como melhor ban, né? Apresentado o Blades Serreira Eu não Não estou acreditando nisso não Aí, gente, fiquei tão nervoso Que eu fui pegar Esse brasão aqui Do IPB Que para mim tem um significado importantíssimo E é isso Então se isso acontecer comigo A UFRB faz parte disso E eu sou muito grato a ela Então parabéns à UFRB Por esses 15 anos E que muitas pessoas Possam ter essas experiências Que eu estou tendo aqui em Portugal E eu sou muito grato a ela 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 E eu sou muito grato a ela